Fala pessoal, tudo bem? Daniel aqui da Arquiteta e estou aqui com o nosso colega e professor Tiago. Tudo bom, Tiago? Tudo bom, Daniel? Tudo certo. Olha só, o Tiago está na porta, na porta da onde? Onde nós estamos aqui? Bem pessoal, nós estamos aqui em um ambiente projetado aqui pelo Tiago e executado com o software Shapespark. E o que o Tiago vai nos mostrar? Ele vai apresentar essa novidade do Shapespark, que é exatamente essa. Olha só, você pode literalmente entrar dentro do projeto em 3D e você fazer a visita desse espaço, explicar, você como arquiteto explicar para o seu cliente como que está indo o projeto, o que vai precisar mudar. Mas não é apenas um passeio virtual que você usa o teclado e o mouse, você realmente está com a pessoa aqui, olha só. Então o Tiago está aqui. Então o que nós vamos aqui simular, mostrar? O próprio Tiago vai apresentar para a gente aqui o projeto, vai mostrar algumas coisas que o Shapespark nos permite fazer, algumas interações, troca de texturas, vídeos e lembrando, aqui está só uma pessoa, mas você pode colocar N pessoas aqui para fazer, tá bom? Então o Tiago vai conduzir essa experiência com a gente e pensa isso, é como se ele estivesse realmente aqui com a gente. Ele está aqui, ele vai andar, nós estamos vendo ele com a webcam, ele vai conversar e a partir do que ele apresentar aqui, vocês começam a viajar com tudo o que vocês podem fazer, com o projeto de vocês, com o cliente de vocês. Dá para fazer reunião virtual aqui dentro? Dá. Dá para colocar mais pessoas além de nós dois? Dá. Enfim, vamos lá Tiago, deixa eu dar licença para você passar e você pode... Olá, tudo bem? Antes de tudo você pode colocar no canto esquerdo superior, você de cara, quando você acessa o link, você consegue colocar o seu nome, você consegue ativar o seu microfone, a sua câmera, que você compartilha e você também tem um ícone onde você pode, aqui essa mãozinha, você consegue mostrar para quem está do outro lado, alguma coisa no projeto que você queira destacar, né? O objeto da reunião. Perfeito. Vamos lá Tiago, dá uma volta aí com a gente. Vamos dar uma volta nesse projeto aqui, a gente fez exclusivamente para destacar esses recursos de interação de materiais e textura de vídeo, né? Então, por isso, aqui a gente entra nessa sala, eu vou virar as portas aqui, mas eu vou virar de frente para a TV, Daniel. Sim, sem problemas. Eu também vou aqui... Então, a gente está aqui vendo a TV, a gente tem esse fogo, esse fogo é um recurso do ShapeSpark, onde a gente aplica uma textura de vídeo, a gente usa o Chrome Key para poder tirar o fundo. Na ocasião aqui eu baixei um vídeo com tela verde do fogo, né? Depois eu tirei o verde e ficou só o fogo propriamente dito, tá? E consegue aplicar isso em qualquer superfície, ok? A gente consegue aplicar também um vídeo, por exemplo, eu vou dar o play aqui na TV. Você consegue aplicar uma textura de vídeo e você pode controlar ela com um botão, tá? E o Daniel, eu plantei lá no ambiente dele. O que é legal nesse recurso de reunião, o meeting, é que a gente consegue demonstrar um projeto para o cliente, né? A gente não precisa estar junto, no mesmo ambiente, a gente está virtualmente junto. Ainda mais nesse momento que a gente vive, de distanciamento social, a gente consegue apresentar um projeto para o cliente. Eu vou agora, por exemplo, interagir o acabamento do piso e o Daniel consegue ver lá onde ele está, lá em São Paulo. Eu estou mudando aqui o acabamento de madeira para concreto, né, Daniel? Isso. Então, a ideia é assim, olha, eu sou o cliente, vamos dizer assim, eu sou o cliente e o VAS é o decorador, é o arquiteto responsável. Então, nesse modelo 3D aqui, modelado, ele já pré-setou. Isso é uma das inúmeras possibilidades que esse sistema do ShapeSpark pode fazer, tá? Então, olha só, cliente, é o acabamento X, Y, Z. O que você achou? Qual que você prefere, tá? Então, esses tipos de decisões, tá? Elas podem ser definidas aqui, tá? Esse é um exemplo, tá bom? Tomada de decisões, né? Isso, lembrando sempre que essa sensação de que você realmente está com a pessoa e de fato você está, né? É o arquiteto que está aqui falando com você, é um revendedor, enfim, né? Ele está aqui, além de mostrar para você o ambiente ou algumas decisões, você está falando com a pessoa, tá? Então, eu quero que vocês percebam essa sensação, é uma sensação única que nenhum outro software no mundo dá, tá? Essa sensação de imersão real que você está com a pessoa. Pode continuar, Thiago, mostrando outros features. Daniel, vou pedir. Eu fiz uma interação aqui no piso e você assistiu aí de onde você está, né? O legal é que em cima da tela que a gente compartilha a câmera, a gente tem uma esfera com a representação dos olhos e quando o usuário olha para baixo ou para cima, a gente consegue acompanhar para onde ele está olhando, né? Quando ele está olhando para cima, você, por exemplo, olha só, pessoal, tá? Então, olha, aqui você tem essa esfera e com certeza do outro lado, se eu estiver olhando para cima, como eu estou olhando agora, ou para baixo, né? A pessoa vai saber para onde eu estou olhando. Então, nesse caso aqui, olha, o Thiago está olhando para mim aqui, mas ele está olhando para a mesa, tá vendo? Então, a gente pode conduzir a pessoa e saber aonde a pessoa está olhando dentro do projeto. Isso também ajuda demais nessa interação digital e virtual dentro do ambiente 3D, ok? Eu vou te pedir, Daniel, para você mudar os acabamentos da cozinha, como se a gente estivesse discutindo sobre acabamentos, né? Então, eu estou aqui na cozinha, olha só, eu vou clicar aqui e aqui eu posso escolher os acabamentos. Então, olha só, aqui são as cores e aqui em cima também, nesse caso, foi programado com opções de acabamentos. Então, eu vou deixar aqui no amarelo e aqui também amarelo. Pronto. Então, isso também, essa interatividade em tempo real aqui junto com a pessoa responsável também é muito legal. Então, eu quero mais um exemplo, tá bom, pessoal? De acabamentos aqui aplicados. Então, aqui a gente fez de chão, aqui a gente fez no acabamento da cozinha. O que mais, Thiago? Você é meu arquiteto aqui. Eu vou dar mais um exemplo de textura de vídeo. Esse bule que tem aqui em cima do cooktop, ele está com uma textura de vídeo, de fumaça. Sim. Ela não ficou 100% perfeita não, mas ela passa ali um pouco da ideia de que está sendo uma coisa do bule. Claro. Então, para dar mais realismo no background do nosso 3D, olha só, pode ser aplicado um looping de vídeo aqui. Muito bacana. Bom, a gente pode mudar aqui o acabamento da parede também, olha. A mudança de acabamento, basicamente, a gente já viu que é possível, né? Eu vou fazer a mudança aqui da parede também, olha. Desculpa. Ali. Olha só. Dá para colocar aonde for necessário, de acordo com a necessidade do seu projeto, as mudanças necessárias, tá, pessoal? Um detalhe, Daniel, da interação, é que a parede ou os outros objetos interativos, eu coloquei essas esferas, né? Nesse padrão, você também pode interagir sem ter essas esferas aqui com os materiais. Você pode, no caso do chão, a gente sabe que o chão é interativo porque a gente clica na mecha do chão. Aliás, bom, essa parte depois a gente corta. Uma outra coisa que eu vi que é interessante, se você tem um projeto muito grande, você pode ganhar aqui alguns atalhos. Então, por exemplo, se eu quiser vir aqui direto para a cozinha, olha só, pessoal, kitchen, então ele já vai, olha, numa câmera definida, né? TV, tá vendo? Uma câmera definida, é, dining room, que seria a sala de jantar, olha só. Então, se você tem, por exemplo, uma casa muito grande, ao invés de você ir andando, você já pode, olha, te encontro lá na cozinha. Clicou, aí você vai lá e a pessoa vem, tá? Então, isso também é legal, isso otimiza a velocidade para você mostrar algum tipo de ambiente maior do que esse que a gente está usando de exemplo, tá bom? O que mais você pode destacar que você acha interessante? O que eu ia falar a respeito da interatividade de materiais é que a gente tem aqui na parede perto da varanda, a gente tem esse ícone que a gente escolheu, ele é o botãozinho de configuração. Pode fazer interação de materiais colocando um ícone, tá? Ou a gente pode fazer simplesmente com a malha 3D do objeto que a gente quer que mude o material. No caso do piso, a gente não tem nenhum ícone dizendo que ele é interativo, mas quando a gente clica no chão, a gente sabe que ele é interativo. Assim como a parede, a parede eu não vou ter nenhum ícone dizendo que ela é interativa, tá? A parede ali dos quartos, né? Lindo assim, do corredor. A gente clica na mecha da parede e a gente sabe que ela é interativa, tá? Sem necessariamente ter um ícone. Perfeito. Muito bacana. Muito, muito bacana. A gente consegue colocar, Daniel, o que é bem interessante para o pessoal trabalhar também divulgação, marketing, alguns ícones, né? A gente tem ícones espalhados pelo projeto, que a gente pode indicar, por exemplo, em canal. Sim. Uma URL, né? Uma URL, né? Que é onde eu vou abrir aqui uma URL. Você pode esperar também... Eu estou clicando aqui... Vídeos. Nesse ícone I, mas não sei se está aparecendo para você, eu acredito que não. O Informações? Parece sim. Isso apareceu. Sim. Aqui apareceu uma janela dentro do ambiente. Legal. Você consegue hospedar o HTML. Dentro do projeto, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, pessoal. Vamos supor que eu quero comprar essa mesa, esse conjunto. Então, eu posso criar um link aqui, que quando eu clico, ele abre já essa peça na loja correspondente, já para fazer a compra da peça. Então, pode ser feito isso em todas as peças, tá? Se for a necessidade. Então, assim, qual que é a ideia... Vamos resumir aqui, né? Qual que é a ideia principal dessa nova ferramenta do ShapeSpark? É essa interatividade. Eu estou falando com o Tiago, o Tiago está falando comigo. A gente analisa o projeto, a gente troca acabamentos, a gente interage muito forte, né? Mas o principal mesmo é isso, ó. É essa interação de realmente a pessoa estar lá com você. Então, fica aí esse exemplo. Como o Tiago falou, vai se deixar uma URL para vocês poderem fazer alguns testes. Esse curso de ShapeSpark, ele está na loja da arquiteta. O professor Tiago está aí à disposição. O ShapeSpark é a única ferramenta que faz isso. Você modela no SketchUp, a maioria das pessoas modelam no SketchUp. ShapeSpark é um plugin para o SketchUp. E aproveitem, porque esse tipo de ferramenta aqui é um diferencial que nem a Unreal tem. O pessoal gosta muito de falar de plugins, de redes. Mas aqui eu não quero que vocês se atentem ao plugin. Eu quero que vocês se atentem à utilidade da ferramenta. É a velocidade de produção também, né, Daniel? Porque é um recurso que você cria. Você consegue criar um passeio desse, como esse que nós fizemos aqui. E a gente consegue fazer de forma rápida. Sem ter que fazer programação para poder... Bem end user, né? E uma outra coisa, pessoal. Isso é tudo online. Então, você não manda um arquivo para o cliente abrir. Você manda apenas uma URL e ele deu enter no Chrome, né, no seu navegador. Tudo isso que vocês estão vendo é online. Então, é muito fácil para o seu cliente acessar e outros clientes acessarem o mesmo link. Tá bom? É isso. Lembrando, o Revit também tem o plugin do Shape. Então, o Revit para BIM e o SketchUp, por enquanto, são os dois que tem. Mas, poxa vida, está excelente. Sempre a BIM e o BJ também. Ótimo. É isso. Qualquer informação a mais que vocês precisam, entre em contato ou pelo canal da Equipeta ou pelo Vasco Produções com o Thiago Baes. Tá bom, pessoal? Ô, Thiago, obrigado pela visita, viu? Gostei muito do seu projeto. Aí, a gente se vê. Estou indo até a porta aqui para sair. Um abraço aí. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo aí. Valeu.